Jogos aguardados que deram errado Seja na música, na literatura, no cinema e principalmente nos videogames Quando algo é de grande apelo e é muito aguardado e desejado Existe o que chamamos de hype Mas e sui? O que seria o hype? Hype é a promoção extrema de uma pessoa, ideia, produto Que geralmente dura por um pequeno espaço de tempo É o assunto que está dando o que falar É algo que todos falam e comentam É literalmente o que está na moda É verdade que na maioria dos casos existem grandes empresas por trás Construindo todo esse cenário e causando essa euforia descontrolada Porém, quando falamos de arte É natural que alguns autores renomados Ou mesmo reproduções reconhecidamente consagradas Gerem uma ânsia enorme Do mesmo modo e na mesma intensidade O também conhecido flop, que é o temido fracasso É falado aos quatro ventos Quando o produto em questão não atinge os números aguardados em vendas Ou mesmo possui qualidades abaixo do esperado Há quem diga, aliás, que a queda é bem mais comentada que a ascensão Flopar atualmente para muitas empresas Pode significar simplesmente o seu fim Por sinal, se é visto ali má intenção por parte do criador Este será certamente esquecido ou cancelado Outro medo terrível de qualquer empresa Ou seja, existe uma linha muito tênue entre o sucesso absoluto e o desastre total Porém, nos últimos tempos, os cenários dos jogos eletrônicos têm se destacado quando o assunto envolve hype e flop Desde pré-vendas milionárias e investimentos colossais nas ações das empresas Até revoltas coletivas Pedidos de devolução da grana E ameaças surreais até de morte Alguns até conseguem dar a volta por cima após o baque E até se reerguer Até mesmo atingir aquilo que prometiam Ou pelo menos parte disso O jogo de ficção científica com elementos de aventura e sobrevivência No Man's Sky Da soft house Hello Games É uma prova disso Porém, a grande maioria não resiste às críticas E acaba enterrando de vez a obra Isso quando não acontece o pior e a empresa vai pro buraco A partir disso aí, eu separei alguns dos principais casos recentes Dos games que deram o que falar E se enquadram perfeitamente nesses motivos Jogos que eram bastante aguardados pelo público Mas acabaram dando completamente errado Alguns ficaram de fora simplesmente Porque não tinham o mesmo potencial Ou foram solenemente ignorados com o tempo Os outros, bem, só vem Então vamos conhecer os jogos super aguardados Que deram errado Star Wars Battlefront 2 A primeira reimaginação do clássico Star Wars Battlefront Pode ser considerada um acerto Pois apesar de ter tido um sucesso moderado Foi bom o suficiente para ganhar uma continuação O primeiro título focava basicamente no multiplayer Aos moldes do FPS Battlefield E inseria os personagens clássicos da saga Em arenas de batalha Nada muito complexo, é verdade Só que divertia muito bem Já o segundo prometia novos modos de jogo Mais personagens E entregar até uma campanha single player Para quem sentiu falta disso no título anterior Acontece que na época do seu lançamento O esquema de loot box e micro transação Dominava grande parte do mercado de games Principalmente os jogos da Electronic Arts Vou te contar Foi nessa época que começou aquele apelido carinhoso da Soft House Mercenária Ai tadinha E Star Wars Battlefront 2 Era quase que inteiramente construído Em cima dessa prática pouco popular Digamos assim Pelo menos no que se refere a progressão E desbloqueio de personagens mais conhecidos E consequentemente o que todos queriam jogar Alguns players relataram Que jogaram cerca de duas mil horas Para conseguir desbloquear personagens conhecidos de Star Wars Como por exemplo Luke Skywalker e Darth Vader Enquanto quem pagava conseguia esses bonecos facilmente Claro Tudo isso virou um escândalo Fazendo o jogo sucumbir totalmente E a prática das micro transações Ficar no radar da justiça Não só dos Estados Unidos Mas mundialmente Marvel vs Capcom Infinity Uma franquia que há muito não dava as caras E que nos três primeiros jogos Possuía excelência absoluta Foi a série de jogos de luta Marvel vs Capcom Onde os fãs aguardavam a chegada De um novo título da saga Com fervor e impaciência Principalmente Depois do imenso sucesso Dos filmes da Marvel Studios no cinema Sem nada disso nos planos A Capcom correu Enquanto tinha os direitos de alguns personagens Claro Sem os X-Men E outros do universo cinematográfico da Marvel E preparou nas pressas O tosquíssimo Marvel vs Capcom Infinity Um jogo que trazia modelos bizarros Que tiveram que ser corrigidos através de DLCs E também reciclava diversos modelos De Marvel vs Capcom 3 Só pra você ter uma ideia Os novos visuais de Chris de Resident Evil E Dante de Devil May Cry Nos jogos atuais Foram completamente ignorados Já que a Capcom não fez questão De disfarçar o uso de trajes dos jogos antigos Como se não bastasse Os personagens que bombavam na época Como Pantera Negra Foram vendidos a parte do jogo original E lançados a preço cheio Que absurdo Um verdadeiro vexame Que afetou nas vendas E na recepção da crítica e do público Depois a Capcom veio a público E disse que o game basicamente Foi feito com troco de pinga É brincadeira? Que falta de respeito hein? No Man's Sky e Final Fantasy XIV Os exemplos a seguir merecem uma dobradinha Porque ambos os jogos tiveram um final feliz Ou mais ou menos E é claro que eu estou falando de Final Fantasy XIV E No Man's Sky Jogos que quando lançaram Eram tidos pra muitos como injogáveis Com até memes na internet sobre esses jogos Com Final Fantasy XIV A Square foi radical Decidiu começar tudo do zero Refazer mesmo desde o início Começando pela história Até a base de gameplay E hoje Final Fantasy XIV Online É um dos MMORPGs Mais celebrados e queridos da indústria Além de ser aclamado pelos jogadores Já No Man's Sky Tinha o boca a boca do jogo Que não teria limites de planetas Em sua exploração na teoria Que acabou gerando uma das situações Mais constrangedoras De um game exclusivo Já lançado com o selo Playstation Felizmente a sua desenvolvedora Hello Games Conseguiu aos poucos Ir pondo em prática aquilo que tinham prometido E hoje existem milhares de jogadores ativos Decididos a explorar ao máximo O universo de No Man's Sky Crakedown 3 Microsoft Me ajuda a te ajudar Pelo amor de Deus aí Zoeiras à parte Não é só a Sony que passa vergonha A Microsoft não só paga a conta Como também manda o recibo nesse sentido Um exemplo tenebroso é Crakedown 3 Anunciado em 2014 E adiado inúmeras vezes Sempre com a mesma justificativa De uma nova tecnologia de renderização Por meio de nuvem O jogo foi lançado apenas em 2019 Cinco anos depois Já ultrapassado E não trazia nada de novo Além de meia dúzia de missões repetitivas E uma jogabilidade mais pobre Que o Chaves do 8 Nesse meio tempo trouxeram até o Terry Crews O eterno pai do Chris Para dar uma alavancada nas vendas Mas nada disso adiantou Pois a recepção de Crakedown 3 Foi mais fraca que café de repartição pública Paragon Paragon é um caso à parte Que acabou dando certo no fim das contas Porque a empresa largou de mão E deu um presente aos jogadores do game Mas inicialmente lançado para competir com Overwatch E anunciado como um combate gratuito de arena Chegando até a ser um pouco comentado na época E gerando um hype considerável Paragon logo morreu E foi totalmente ignorado Aparecendo como um dos poucos fracassos Da hoje poderosa Epic Games Que a partir disso Decidiu rumar para outro título E disponibilizou todos Absolutamente todos os recursos Que foram utilizados no game de forma gratuita Para que os desenvolvedores E demais curiosos Trabalhem em um jogo baseado em Paragon E assim, quem sabe Talvez Ganhar uma nova vida Ou pelo menos é o que eles esperam disso, né? Vamos esperar Mass Effect Andromeda Um dos jogos mais tristes Que figura nessa lista É sem dúvida Mass Effect Franquia incrível de ficção científica Que apesar de estar envolvida em polêmicas Só vê Mass Effect 3 E seus finais peculiares e inacabados Conseguiu fazer jogos sensacionais Como o segundo jogo da franquia Um dos meus jogos preferidos inclusive Por causa da variedade de decisões E consequências que o game tem Mas isso é outra história E com Mass Effect Andromeda Foi criado um hype enorme Principalmente por sua desenvolvedora A Bioware Que tinha vindo da obra-prima Dragon Age Inquisition Prometendo revolucionar novamente Na época O ódio do público pela EA Já era grande E só aumentou Quando os jogadores Viram a versão vanilla De Mass Effect Andromeda Repleta de bugs Funcionando mal E com um dos casos mais bizarros De Vale da Estranheza Que é uma expressão criada Para designar No campo da engenharia robótica A aversão que as pessoas sentem Diante de robôs muito parecidos Com pessoas reais Hoje existe uma variante melhorada E até interessante Mas nada foi suficiente E quase enterraram de vez a franquia Uma pena Pois claramente Ainda tínhamos muito a dizer Com Mass Effect Marvel Avengers De novo temos o caso Onde decidiram trazer para os games O grande filão cinematográfico Dos super-heróis da Marvel Dessa vez Pela aba da poderosa E respeitada Square Enix O anúncio de um jogo Com os Vingadores Deixou todo mundo maluco Mas nada disso era justificado Já que desde o trailer Marvel Avengers Se mostrou horroroso visualmente E absolutamente desinteressante Em sua proposta de gameplay Com rostos genéricos E modelos toscos Já que não queriam E não poderiam pagar os direitos Dos atores de Hollywood Ou mesmo seguir os quadrinhos Os heróis viraram Verdadeiros memes ambulantes Rapidamente E foram ridicularizados Em toda a rede Mais tarde Tiveram que retrabalhar tudo E adicionar novas ideias De design Mas nada foi suficiente Para apagar O quão medíocre E sem graça Foi o jogo moderno Dos Vingadores Feito pela Square Soft Pelo menos O jogo dos Guardiões da Galáxia Foi melhor recebido Fallout 76 De todos os citados até aqui Fallout 76 Chega a ser o mais ofensivo Isso porque a franquia Fallout Sempre nos brindou Com jogos excelentes Só ver os games Fallout 3 E Fallout New Vegas Verdadeiras obras de arte Em forma de videogame Chega a ser ridículo constatar Como Fallout 76 Foi lançado Quebrado Bugado Onde os combates não funcionavam O visual era tenebroso O online impraticável Enfim Uma série de fatores Que mesmo com investimentos futuros Da própria Bethesda A sua desenvolvedora Não saiu do lugar É algo que honestamente Deveria ser esquecido para sempre Se é que já não foi né Anthem De novo a Bioware Agora com Anthem Um dos games que deixou Todos os boquiabertos Quando apareceu na E3 de 2017 Na conferência da toda poderosa Idolatrada Salve salve Microsoft Com gráficos nunca vistos antes Víamos um personagem Num multiplayer Que voava E mergulhava Em meio a construções antigas Tomadas pela selva Além de um sistema tático Impressionante Com explosões Que batiam de frente Com Battlefield Na época Um dos jogos Graficamente mais deslumbrantes Só que tudo isso Não passava de uma armação Onde chegamos ao ponto De ex-funcionários Que trabalhavam no título Relatarem nem saber Que os personagens Poderiam voar Ou mergulhar No meio da jogatina Tudo aquilo que vimos Era apenas uma grande animação Em cutscene Pré-renderizada E após ser lançado Tudo ficou ainda mais claro Anunciado como sucessor De Destiny Anthem era um loot shooter Genérico Construído num sistema mal feito Que nada funcionava bem A BioWare Havia prometido Consertar o jogo Mas recentemente Avisaram que já era Anthem está oficialmente Morto para o estúdio E para os jogadores Também É claro Cyberpunk 2077 Obviamente Eu não poderia deixar De falar de Cyberpunk 2077 Tido por muitos Como a maior decepção Da história dos videogames E também não é para menos Anunciado quase 10 anos Antes de ser lançado Vou repetir 10 anos 10 malditos anos Pelo até então mediano Estúdio polonês CD Projekt Red Já que o aclamado RPG The Witcher 3 Ainda não havia acontecido Cyberpunk 2077 Prometia revolucionar Totalmente O conceito de interatividade Nos games E trazer um mundo rico E completamente Hipnotizante visualmente Além de dar liberdade Total ao jogador No mundo aberto Ah Disseram também Que iriam adicionar Ideias futuristas E inovadoras Pouco comentadas Nesses grandes títulos A verdade é que Desde o play inicial A sensação que Cyberpunk Passava Era de algo Quebrado Incompleto Mal polido E mal resolvido Eu mesmo confesso Que peguei no lançamento E larguei em poucas horas Não queria estragar Minha experiência com o game Nem no PS5 Que tinha uma versão jogável Já que no PS4 O jogo nem era capaz De fazer Ainda que seja Considerado um sucesso De vendas Principalmente Devido as milhões De pré-vendas Este foi um baque Inegável Para CD Projekt Red E seus futuros projetos Cyberpunk 2077 Talvez tenha mudado A percepção De muita gente Em pré-compras Já que sua estreia Foi traumatizante Mas e para você Quais foram os maiores Fracassos E decepções Que tiveram com os jogos E comenta aí também Quais os fracassos Que eu esqueci de citar Que eu esqueci de citar Que eu esqueci de citar